Abertura Obrigado Valeu rapaziada, obrigado aí para todo mundo, parabéns, tem sido um ano muito especial para mim, desde que mudei de clube, descobri que é ser pai, estar aqui com vocês também, estou realizando um sonho, e que para coroar esse ano aí maravilhoso que eu venho vivendo, não, não, está aqui, está na disciplina, e agradecer aí todo mundo, Obrigado, para coroar o ano aí o título aí, tamo junto, tá nóis. Onde eu cresci, sonhar não é suficiente, se você quer alcançar os seus sonhos, a única maneira é correr atrás deles, e quando os sonhos se transformam em pesadelos, você tem que sonhar ainda mais alto, para ser o maior, sonhe como o maior, Mas você sabe qual o problema com os sonhos? Eles nunca acabam. Can I ask you about your relationship with Cristiano, are you annoyed by anything he said in his interview? I didn't read the interview, so I'm okay with that, as I said before, now his national team is Portugal, as I said.